Olá minha gente, vou mostrar um pouco do aniversário a vocês, aqui a mesa onde vai ficar as colegas, eu fiz esse balão aqui, unicórnio, aí esse cacho aqui, nessa porta aqui de entrada, esse espaço aqui vai ser o espaço de dança né, onde vai estar ela e os colegas dançando, coloquei CD aqui em cima, eu e meu irmão, aí coloquei umas malhas, aqui é o som, as luzes, coloquei umas malhas na parede, aí vamos aqui, aqui é o quadro que eu pintei, aqui é a sala onde arrumamos né, aqui a mesa do bolo, que eu tava pintando, vocês viram aí, aí fiz esse olho aqui, isso aqui ó, tudo aqui, aqui é a mesa do doce, alguns doces, unicórnio, aí vamos pro fundo aqui, claro né, minhas galinhas ó, na minha cozinha, a da parede, aí esse espaço aqui, onde eu vou ficar os adultos né, aqui é uma mesa típica, com milho, cocada, bolo salgado, silicone, aqui é onde vai ficar os pais, alguns pais, aqui é bonitona da minha filha aí, e tchau, isso, o colega Júlia, a prima de Aila, Vão Vão, Vão, Rai, o filho dela ali, aqui são os colegas, no espaço, no espaço, no espaço de danças ó, daqui a pouco vou cair também na dança aí viu, a Júlia, Olha o DJ, meu sobrinho, minha mãe, meu irmão, minha esposa, o pessoal já chegaram, já estão sentado aqui na mesa, meu irmão, minha irmã ali, vai Dário, Anitta, aqui o pessoal aqui sentado, ó, ó, a dona Gil, tá bom, comendo, tá danado, e aí 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 hora de comer e aí e até o próximo vídeo